Quando você está louco para contar uma novidade a alguém, o que você faz? Você liga. E quando você precisa contar para alguém sobre aquela vitória do seu time, você liga. Alcatel apresenta. O celular tocou. O dia em que uma única ligação lacrou toda a nação corintiana. Alcatel estava louca para anunciar que fechou parceria com um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro. O Corinthians. O que ela fez? Ligou para contar. Durante a coletiva do Minha Rodriguinho, o seu Alcatel tocou surpreendendo a todos os jornalistas presentes. Foi aí que começou a rodada de apostas. Quem, afinal, era o novo reforço do Timão? Aposto que o Paulinho vai voltar. É o Valdívia. Paulo Nunes. Fuma a Gali. Uma simples ligação que movimentou toda uma nação. E o mais importante, o post de revelação da parceria Alcatel, mais Corinthians, foi o de maior engajamento orgânico na história da Alcatel, conquistando mais de 10 mil fãs em um único dia. E assim começou a parceria entre uma das maiores fabricantes de smartphones e o Timão. Afinal, quem disse que entrevista é lugar de celular desligado?